O Rotas Pernambuco chega ao Vale do São Francisco, na maior plantação, a céu aberto de uvas de Pernambuco, dentro da vinícola Santa Maria aqui, que produz principalmente os vinhos da Pernambucano Rio Sol. Você pode conhecer aqui a produção, a plantação e a finalização, como o vinho chega na garrafa, é aqui em Lagoa Grande, no sertão de Pernambuco. Vamos agora para a próxima etapa do passeio aqui pela vinícola, que é o passeio pelas águas de São Francisco, aqui de Catamarã. Estou aqui chegando ao Bodódromo, que é onde a noite começa aqui em Petrolinha. Ó, é uma série de bares aqui, vende tudo, tem tudo pra você comer e beber, só que a especialidade é o carneiro e o bote. A gente tá chegando aqui agora pra fazer a travessia da Ilha do Rodeador, aqui em Petrolina. Outra opção aqui em Petrolina é pegar um pouco de estrada, andar uns 30 quilômetros aqui da cidade e vir pra Balneário de Pedrinhas. Tem barraca aqui na beira do rio e também tem bares. A orla é toda de bar, uma opção bem interessante pra quem quiser curtir, dar uma refrescada aqui nesse sol do sertão. Chegamos aqui agora ao Alto do Monte Carmelo, aqui em Santa Maria da Boa Vista. Aqui é uma das opções de aproveitar as águas do Velho Chico. E aí E aí E aí E aí